Olá meus amigos, vamos para mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, sejam todos bem-vindos e no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco sobre a víbora de Rússio, também conhecida por víbora serrilhada, pertence à família Viperidae, seu nome científico é da Boia Russele, a víbora de Rússio é encontrada principalmente no Oriente Médio e na Ásia Central como na Índia, China e no Sudeste Asiático, serpente muito agressiva devido viver em regiões populosas, é responsável pelo maior número de incidentes e mortes de pessoas, a víbora de Rússio mede entre 1 metro e 20 a 1 metro e 66 centímetros de comprimento, possui um corpo grosso, cabeça achatada e triangular, seus olhos são grandes na cor amarelo ou dourado, pode ter até seis pares de presas ao mesmo tempo, focinho arredondado e suas narinas são grandes, tem a pele marrom com manchas que funcionam como camuflagem no ambiente onde vive, o seu ventre pode ser branco, amarelo ou rosado, normalmente com manchas escuras, habita em florestas densas, planícies, plantações, áreas abertas com vegetações, evita ambientes úmidos como marismas, pântanos e também bosques tropicais, esta espécie de cobra é muito comum ser encontrada em áreas rurais e urbanizadas, pois estes lugares costumam ter alimento em abundância, como roedores que são atraídos principalmente por restos de comidas deixadas por humanos que trabalham nestes locais, a víbora de rússia tem hábitos noturnos, caçam seu alimento à noite, mas em época de clima mais fresco também passam a ser ativa durante o dia, quando se sentem ameaçadas colocam seu corpo parecendo com a letra S, erguendo uma parte do seu corpo, a víbora de rússia é uma espécie ovô vivípera, a época de reprodução começa normalmente no início do ano, o tempo de gestação ultrapassa os 6 meses, os filhotes costumam nascer entre o mês de junho e julho, a fêmea pode parir de 20 a 40 filhotes por ninhada, os filhotes já atingirão a maturidade sexual com 2 a 3 anos de idade, a víbora de rússia se alimenta de esquilos, lagartos, caranguejos, ratos, escorpiões e topeiras, os jovens como os adultos tem hábitos noturnos, onde também caçam seus alimentos adultos que são principalmente os lagartos e quando se tornam adultos a sua principal dieta passa a ser os roedores, a víbora de rússia produz uma quantidade de veneno considerável, os adultos produzem de 130 a 250 miligramas e os jovens produzem cerca de 45 a 79 miligramas de veneno, para os humanos 40 a 70 miligramas de veneno desta víbora já é o suficiente para causar a morte, os principais sintomas são dor no local da picada, inchaço, hemorragia nas gengivas, baixa pressão arterial e arritmia cardíaca, também bores são formadas no local da picada, vômito, edema facial e necrose dos músculos próximos ao local da picada, o tratamento médico imediato pode evitar ou diminuir a probabilidade de desenvolver complicações sérias até mesmo a morte, a picada da víbora de rússia é tão terrível que a vítima pode sentir dores severas por até um mês, e esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal e convidando a você que está chegando agora no canal Planeta Animal a também fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo, porque nesse canal você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau